É a época das festas, mas alguma força maligna está fazendo o seu melhor para estragar o clima. Ninguém sabe o que é esta força ou por que ela está arruinando as férias. É aí que o detetive Chris Robinson entra em cena. Ajude-o a resolver estes enigmas para salvar o dia. A primeira tarefa leva o detetive para o Polo Norte. Alguém tem roubado os biscoitos que o Papai Noel guarda nos estábulos das renas. O Papai Noel suspeita que o criminoso é um de seus duendes que trabalha lá. Mas ele também está preocupado porque todos eles são alérgicos a chocolate. E os biscoitos que desaparecem tem gotas de chocolate. O detetive Robinson reúne todos os duendes em uma única sala. Um deles não para de colocar a língua para fora e depois cora e pede desculpas. O segundo duende tem vestígios de algo marrom nas mãos. E o terceiro continua sorrindo dando risadinhas. Olhe para eles com atenção e tente descobrir qual deles é o ladrão. O cara com manchas marrons nos dedos trabalha nos estábulos. Portanto, não é de se admirar que suas mãos estejam sujas. Os duendes são criaturas alegres. O que significa que um duende sorridente e risonho não é algo incomum. Mas o primeiro... Sua língua provavelmente está inchada como resultado de uma reação alérgica. Aqui está nosso ladrão de biscoitos. Três adolescentes entram sorrateiramente na casa do Papai Noel. Quando ele chega em casa depois do trabalho, vê três crianças com cara de culpa e sua árvore de natal de plástico de metros de altura caída no chão. O Papai Noel sabe que uma das crianças deve ter subido na árvore, o que a fez cair. Ele chama nosso detetive. Chris chega imediatamente. Após analisar atentamente as crianças, ele diz ao Papai Noel quem é o culpado. Você também consegue descobrir? Este cara de cabelo verde parece ter alguns ramos de árvore no cabelo. Mas não se esqueça que a árvore é de plástico e não pode perder nenhum ramo. O garoto da esquerda tem uma estrela no blusão que se parece com a que está no topo da árvore. Mas veja, é bordada. Agora olhe para esta garota com um lenço bem brilhante. Parece suspeitosamente semelhante a enfeites que decoram a árvore de natal. Isso é porque é festão. Caso resolvido. Enquanto o detetive e o Papai Noel estão fora resolvendo o mistério da árvore de natal derrubada, alguém rouba todos os presentes do armazém do Papai Noel. Depois de investigar o caso, o detetive Robinson tem três suspeitos, todos eles duendes. Cada um deles alega que estava em casa quando o crime aconteceu. A estrada é impossível de ser percorrida a pé desde que nevou nas últimas horas. Então, quem quer que tenha feito isso, teve que usar um trenó. Você pode ajudar o Chris a descobrir quem é o criminoso? Este duende parece bastante zangado, mas pode ser porque seu trenó está quebrado. Isso significa que ele não poderia ter saído de casa. O trenó do duende da direita está coberto por uma espessa camada de neve. É improvável que tenha sido usado recentemente. Mas olhe o trenó do duende no meio. Tem neve debaixo dele. Isso significa que o trenó foi estacionado perto da casa depois que a neve já havia começado a cair. O duende não estava em casa. Então, por que ele está mentindo? Um dos duendes do Papai Noel colocou a chave do armazém dos presentes em uma garrafa vazia e a fechou com uma rolha. O detetive Robinson precisa retirar a chave sem quebrar a garrafa ou puxar a rolha para fora. Como ele pode fazer isso? Chris empurrou a rolha para dentro da garrafa e sacudiu a chave para fora. A próxima tarefa do detetive Robinson é incomum para dizer o mínimo. Ele precisa ir a uma doce mansão assombrada e enfrentar um dos três terríveis monstros. Eles se instalaram na casa saborosa, mas atualmente inacessível. Os oponentes potenciais do Chris são Um peru zumbi de natal de dois metros. Está ameaçando o detetive com facas e parece extremamente antipático. Um monstro de gemada ardente que parece um monte de slime em movimento. Ou uma criatura bengala doce com três metros de altura e membros longos e afiados. Ajude o detetive a fazer a escolha certa. O peru pode ser muito perigoso com essas facas. Os membros do monstro bengala doce são afiados demais para poder se aproximar dele. Quanto ao de gemada, além de ser muito quente, não representa nenhum perigo sério. O detetive só precisa empurrar o monstro em direção a uma das paredes doces e ele será absorvido rapidamente. O Papai Noel tem um problema em comum. Um de seus duendes acabou de fazer aniversário, mas o bom velhinho não se lembra de quantos anos ele completou. O duende não quer facilitar. Ele diz Ante ontem eu tinha 34 anos e no ano que vem terei 37 anos. Parece estranho, mas o duende não cometeu nenhum erro nos cálculos. O Papai Noel definitivamente precisa da ajuda do detetive Robinson. O aniversário do duende é em 31 de dezembro. E ele está falando sobre isso com o Papai Noel em 1º de janeiro. No dia anterior ao seu aniversário, ele tinha 34 anos. No dia seguinte, completou 35 anos. Um novo ano começou no dia seguinte. Neste ano, ele vai fazer 36 e ele fará 37 no ano que vem. Não há um dia sem um acidente. Um jovem duende decidiu pregar uma peça no Papai Noel e escondeu os presentes atrás de uma dessas duas portas. O detetive Robinson sabe que uma das portas esconde um dragão nada amigável e atrás da outra estão os presentes. Ele precisa escolher a porta certa. Caso contrário, o Natal estará arruinado. Tem uma placa em cada porta. Um deles diz uma mentira e o outro uma verdade. Na primeira porta está escrito Os presentes estão aqui. O dragão está na sala ao lado. A outra placa diz Os presentes e o dragão não estão na mesma sala. Você pode ajudar o detetive a descobrir onde estão os presentes? Eles estão na segunda sala. A segunda informação é verdadeira, o que significa que a primeira é falsa. Depois de um longo dia de trabalho, o Papai Noel chega em casa e descobre que alguém quebrou todas as decorações de vidro em sua árvore de Natal. Ele está chocado e chateado. Ele chama o detetive Robinson e diz que tem dois suspeitos. Um deles é uma de suas renas. O Papai Noel a viu perto de sua casa há duas horas. O outro suspeito é um doente que o Papai Noel repreendeu. Olhe para a cena e ajude o detetive a encontrar o criminoso. Veja as pegadas que o criminoso deixou no chão. Elas são muito grandes e não pertencem nem à rena nem ao duende. Na verdade, elas parecem pertencer ao próprio Papai Noel. Mas por que ele precisaria incriminar seus trabalhadores? Este caso deixa o detetive Robinson muito suspeito. Ele começa a observar o Papai Noel. Logo, o bom velhinho o convida para jantar e lhe oferece três pratos à sua escolha. Como Chris já está desconfiado do Papai Noel, examina os pratos com muita atenção. Olhe para eles e diga qual prato é seguro para se comer. Esses biscoitos com gotas de chocolate parecem bons. Até que você perceba que estas gotas de chocolate são, na verdade, insetos. O vapor que sobe desta tigela de sopa é suspeitamente verde. É provável que este prato esteja envenenado. A única opção segura são as maçãs. Veja esta minúscula larva. Se ela pôde se banquetear com a maçã, é provável que dê para comer a fruta. Então, quer dizer que o Papai Noel queria se livrar do Chris depois que o detetive começou a suspeitar de algo? Este Papai Noel não pode ser o verdadeiro. Depois que o detetive Robinson descobre que a misteriosa força maligna que estraga as férias tem sido o falso Papai Noel o tempo todo, ele começa a procurar o verdadeiro Papai Noel. Ele logo se depara com um porão com três portas. Atrás de cada uma delas, há um homem vestido de Papai Noel afirmando ser o verdadeiro bom velhinho. Olhe para eles com atenção e tente descobrir qual é o legítimo. É o Papai Noel à esquerda. Espero que você tenha prestado atenção à foto na parede. Ela retrata o Papai Noel com suas renas. Se a compararmos com todos os Papais Noéis, apenas o da esquerda é igualzinho. Tchau. 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 Tchau.